Isso aqui é um sono bom, preocupado com as ridas, com as contas que tem que pagar, né? Hein, Sani? Sani? Ixi, preguiça medonha. Fala aí, pai, pra eu saber que tu tá vivo. Ixi, ixi, pai. Correirão, né? Aí é que é um sono medonha. Aí 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 é um sono medonha.